Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, Jelinho da Edboy na Conexão Rapaziada, estamos chegando aqui agora Dentro da BM, zona cupê Do nosso amigo Boquinha É o seguinte, vou explicar para vocês o que está acontecendo Essa BM estava em uma cidade bem longe daqui, longe E o Boquinha tinha feito uma negociação aí e tal, e não tinha como buscar Ele vai explicar para vocês mais ou menos como é que foi e como é que está Aí o que acontece Eu passei lá, fiz uma jogada lá e trouxe E ele não sabe Na cabeça dele, ele está fazendo os projetos dele lá ainda para buscar e tal E ele está apavorado, ele está louco por causa desse carro aqui Então eu vou fazer essa surpresa para ele Ele está aqui com o carro em Londrina comigo e ele nem sonha Aí eu vou lá levar para ele lá, ele vai ficar doidinho Olha que top E Boquinha Vou andar no seu carro primeiro que eu vou ser, meu amigo Olha que coisa linda É gostoso, né Está doido com uma nozinha BM é top, né É isso, rapaziada Vamos lá, vou levar o carro para o nosso amigo Eu quero ver a cara dele na hora que ele vê Ele não vai acreditar Ele vai falar, velho, ele não acredita que você pegou o carro Eu tenho a confiança total com ele Então, eu fui lá e busquei Imagina a hora que ele vê Tudo de nozinha, bonitinha Ô Boquinha, estou querendo devolver não Está legal Nossa, eu devia ter vindo com ela viajando com ela Filézinho, tudo original Se fosse um carro fuçado e tal Turbo Estava medo Mas dava para ter vindo viajando com ela de boa De boas Nossa, eu estou ansioso Eu, eu Eu estou ansioso para ver a reação dele Quando ele vê o carro Ele não vai acreditar Tomara que ele esteja lá dentro Tipo assim, eu quero ver Tipo ele Vim ver chegando, entendeu? Se eu chegar, ele já sair lá fora E eu não estiver gravando Aí não vai ter graça E agora Eu estou indo levar lá para ele Agora vamos ver Eu quero ver a carinha dele A hora que ele vê esse vídeo A hora que ele vê o vídeo A hora que ele vê o carro Chegando lá Como é que vai ser? Molecada Apresento para vocês Veio andando Veio andando Sai drift também? Faz Então o Juninho vai mandando drift então Olha a cara desse sem vergonha Olha a cara dele Eu não vou falar nada Fala, o que seria de você sem eu? Nada, Juninho Nada Nada Nada, Juninho Toma, está entregue E aí, Juninho? Parabéns E aí? Esse é o seu novo carro Eu quero que você fale o que você achou Que você foi o único que andou Tem o que falar? É zero Não tem o que falar aí Vim no ar, tá? No ar gelando? No ar gelando Não é nada que você vê no ar Nossa, é de camurça Camurça interna da M, mano Olha o banco Que banco nervoso Nossa, a vera esses bancos Ia ficar top, hein? Ah? Nossa, a vera ficar top Esses bancos, né, Juninho? Vai colocar os cônchicos mesmo, né? Ou nada Juninho E você quer andar no carro? Não tem o que falar Não tem o que falar Quatro pneus zero Juninho, ar gelando, Juninho Filé E não oscila, não O carro é bom, Juninho? Ar gelando, filé Nervosa, hein, mano? Teto solar Abra aí pra não ver o teto Nossa senhora Tá pra não cortar, Juninho Tá louco De cortar, velho Chega de cortar carro E aí, Juninho Você quer um cara que Liga as BMW Mano, a BMW é zero, Juninho Zero, 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 zero Molecada Essa é uma BMW M3 E36 Mentira, tô brincando Não é o M3, não É uma E36 M Sport Tá ligado? Ela já vem com os kits da M3 Vem com a roda da M3 Vem com a interna da M3 Menos o motor Essa que é igual a do Faustina? É Idêntica a dele Massa, hein, mano? Tem que envelopar, né? Não sei o que eu vou fazer ainda não Não, tem que envelopar de alguma cor doida Eu quero pôr Essas rodas mesmo? Essas rodas aí Eu tô pensando em mandar pra Morimoto Pra dar uma largada nela, entendeu? Aí o meio aqui, preto É, cinza, sei lá Girafite Né, Juninho? Envelopar de uma cor doida, né? É, mas esquenta os borbulhos aí Não Massa, hein, Juninho? Zero, hein? Juninho, se tivesse chovendo ela roda ou não? Ah, eu não tenho coragem Não, não, era só uma dúvida, só Ah, pra poder me emprestar isso aí? Se eu faria isso, se eu me emprestasse? É, era, era só pra saber se você já deu uns horse nela ou não Você é um cara que sempre... Sempre tá comigo Tá ligado, né, velho? As minhas conquistas Tá loucura, hein? Tá loucura, hein? Tá loucura E aí, mano, gostou da surpresa? Você é louco Tá louco, mano Nervoso, né? Mas você imaginava que era top sim? Você é doido, comprou por foto, mano Presente do boquinho, ó Camisa, boné Boné, autografado, um brilho Já imagina você Você vê um negócio por foto Chega aqui, não presta Eu já tomei no nariz com isso Esse aqui não funciona Mas o moleque lá é... Firmeza Moleque é da hora Tá louco Ó, presente aqui Camisa do boquinho Boné Já deu uns trinta boné pra mim, né, Boquinha? Ixi, marinho Eu já dei uma boné pra você Beleza, mano, tá entregue? Então já é Juninho, ó Vou arrumar o meio aqui Desarrobar o bagulho pra você Manda um salve pra rapaziada Salve, rapaziada Manda mensagem pra esse trouxa aqui Fazer vídeo Pra vir aqui, pra vir aqui Pra ele vir aqui também Que ele não vem Beleza, rapaziada Tamo junto Ele tá me devendo um vídeo Ele tá falando Que a bateria da moto Não tá lá É verdade Nós vai fazer Fazer zerinho Na garagem Nós vai fazer Cobrem, rapaziada Tamo junto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti E aí E aí